Música Fim de semana chegando e neste sábado Ponte Nova recebe um evento muito especial o aniversário dos 50 anos da paróquia Santíssima Trindade e eu estou aqui com o padre Geraldo, paroco da igreja de Santíssima Trindade vai conversar com a gente um pouquinho padre, como é que está a expectativa de vocês para o evento deste fim de semana? Bom, como você disse, nós estamos comemorando neste domingo, dia 17 50 anos da instalação, a criação da paróquia Santíssima Trindade que foi criada pelo decreto de 1º de janeiro de 1966 pelo arcebispo Mariana da época, Dom Oscar de Oliveira e a instalação após o primeiro parco, dia 17 de abril e nós, dentro da programação, primeiro temos mais importante que a missa no domingo, às 9 horas, presidida pelo Mons. Celso que é o vigário geral e vai celebrar conosco esse momento importante e dentro da programação nós temos então, aqui no parque de exposição no sábado, amanhã, um show com o padre Fábio de Mello é um grande cantor, compositor e de nome nacional e que vem trazer para nós um show de evangelização que é um show para toda a família, que é chamado Solo Sagrado Bom, e quem vier aqui no fim de semana vai conferir o show também e algumas outras atrações o que o público pode esperar aqui no sábado? Bom, mas é importante mesmo, é o show porque a nossa vontade é trazer esse momento de entretenimento, de reflexão e poder fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade muitos gostariam de ver, de estar perto do padre Fábio que é um nome grande no Brasil e para a apresentação nós vamos esperar o povo que deve chegar com bastante antecedência então terão os portões abertos a partir das 17 horas e com isso, muita gente chegando cedo certamente vai ter que se alimentar nós teremos uma praça de alimentação e vai ser antes, durante e depois do show então as pessoas que vierem, a gente espera que não passe fome e também teremos uma apresentação, exposição de objetos sacros são de artistas da cidade, em princípio para que as pessoas possam valorizar também esse momento dos artistas e quem sabe levam a lembrança para a sua casa aqueles que vieram de fora, para a sua cidade E quem quiser comprar o ingresso ainda dá tempo, né padre? Sim, até na hora nós temos vários postos certamente as paróquias estão com as secretarias fechadas os escritórios paroquiais mas até hoje funcionou o posto em cada paróquia e nós temos ainda na Terra Benta, Mercado Livre, Drogaria Alexandre e no bairro Triângulo nós temos na Padaria do Triângulo que as pessoas terão a oportunidade de adquirir o seu ingresso Então fica aí o convite para as pessoas virem participar da festa de comemoração do aniversário da paróquia, né? Sem dúvida, é uma oportunidade que nós temos com esse show de fazer com que as pessoas também se envolvam mais não só pela alegria de participar da celebração do Jubileu de Ouro mas também, como disse, esse momento de evangelização, de entretenimento